Salve o Sol Salve o Sol Salve o Sol Italeiro, nós lutamos pelo teu sucesso, pedaço de solo brasileiro, Tomé Açú, teu nome é altaneiro e varonil, Nos orgulhamos em seres um pedaço do Brasil, terra querida, sem distinção de raça, cor ou de religião. Sejam humildes, ou sejam nobres, sejam ricos, ou sejam pobres, todos se tratam como irmãs, com paz e amor no coração. Município de trabalho e de progresso, teu seio é saudável, hospitaleiro, nós lutamos pelo teu sucesso, pedaço de solo brasileiro. Município de trabalho e de progresso, teu seio é saudável, hospitaleiro, nós lutamos pelo teu sucesso, pedaço de solo brasileiro. Município de trabalho e de progresso, pedaço de solo brasileiro.